ai ai sobe burro olha onde eu vim o visual de onde eu vim ver o pôr do sol hoje aqui é templo pra todo lado olha lá no fundo tanto aqui tá o dono da festa daqui a pouco vai embora e fechando na santa no templo maior muito lindo